E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e bom dia. Eu sei que o horário não convém o bom dia, mas enfim, bom dia. Esse é o primeiro vlog que eu tô gravando, na verdade eu acordei bem cedo. Ontem eu fui dormir às 5 da manhã. Hoje eu acordei às 8 e já comecei a editar, porque não tinha vídeo, eu tô ocupando o primeiro vídeo de hoje. É que foi o que passou agora as 11 horas de Mount Shard Friends, aliás, se você não viu, assista porque ficou engraçado pra caralho. Mas por que eu fui dormir essa madrugada e não adiantei vídeos, né? Eu ontem, quando é umas 8 horas, eu cansei, tá ligado? Aquele bom, eu falei, mas preciso descansar, acho que eu vou tirar a noite de folga pra assistir série. E aí faltava 5 episódios pra eu assistir a série da camiseta que eu tava até nesse tubo, que eu não falei no último vídeo pra vocês. E aí eu decidi fazer uma maratona até o final. E aí, tipo, faltava poucos episódios pra acabar e eu consegui acabar. Cara, foi muito foda. E aí eu fiquei refletindo ontem à noite, eu ia gravar de madrugada esse vlog, mas eu não ia poder gritar. Não dá, nem não dá pra gravar esse vlog de madrugada. Mas eu refleti um pouco sobre o que é, né? Cacete. Eu tô gravando com a câmera de trás do iPhone hoje pra ver se a qualidade melhora consideravelmente. Eu acho que sim, porque vai filmar em 60 frames. Mas enfim, depois a gente compara com os outros vlogs e vê como é que ficou. Então, eu acabei mais uma série. E é engraçado porque, assim, séries, cara, influenciam pra caramba na minha vida, sabe? Eu me lembro da primeira série que eu assisti, que eu acompanhei, assim, de baixar da internet, né, e tal. Foi Lost, eu acho que foi em 2000 e alguma coisa, deve ter sido 2007, 2008, por ali. Ou até antes, talvez, eu não lembro. Não, Lost eu acompanho, eu acompanho, tipo assim, eu sigo episódio por episódio desde a quarta ou quinta temporada de Lost. Vocês podem ver que, tipo assim, eu tentei que faz tempo, né? Eu baixava episódio por semana, tal, era panho. E, cara, e a série que eu tô assistindo agora, que é a tela da camiseta, eu vou mostrar e vou falar pra vocês. Sério, foi muito foda. Não foi a série mais brilhante de todas, né? Tipo, Breaking Bad, eu acho brilhante. É uma série que eu considero brilhante. Mas foi uma série muito legal, me envolvi muito com os personagens, com a trama. Uma trama bem pesada, sabe? Bem dark. Se você tiver, puta, sei lá, pelo menos mais de 14 anos, eu acho que eu recomendo. Eu até recomendo você assistir. Como eu falei, né? Uma série genial, né? Melhor série do mundo. Mas, cara, me proporcionou uma experiência muito foda. Eu adoro, mano, a experiência que as séries me proporcionam, né? É muito mais completo que um filme, por exemplo, né? Então, quando o personagem morre, você sente uma falta e tal. Quando eu falei que tava assistindo uma série, tava com medo dos espaços, o pessoal chutou um monte de série, mas ninguém chegou nem perto. É engraçado que é uma série que nem muita gente assiste. Essa é a camiseta, o último presente que eu não mostrei, né? Agora eu posto, que não tem mais spoiler. A camiseta do Sons of Anarchy, moleque! Assim, o que é a série, né? O que fala Sons of Anarchy? Sons of Anarchy, a gente acompanha a história do Jack Stellar, que é o vice-presidente, é o VP de um clube de motoqueiros, né? E a gente acompanha realmente como é que é a vida desses motoqueiros, sabe? Harley Davidson e tal. Os bastidores ali dos crimes, né? Então, os problemas pessoais e do clube, e como essas duas coisas se mesclam e tal. E toda a evolução do personagem do Jack Stellar, que é o protagonista da série. Enfim, mano. Caralho, foi uma experiência foda. Por isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês que assistiram, tipo, sem spoiler, por favor, pra não fuder com quem eu era aqui assistir. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham da série. Puta, eu terminei feliz pra caralho. Sem verdade, eu tatuaria esse ceifador aqui, o símbolo do bagulho, nas costas. É muito foda. Mas não faria isso, porque também é um símbolo muito pesado, né? É um ceifador e tal, com uma AK-40, com uma M15, com uma foice. É muito louco. Mas, cara, foi uma série muito foda, de várias viradas e tal. Então, assim, é uma série que eu realmente recomendo pra vocês assistirem, se vocês tiverem idade, obviamente. Eu acho que pelo menos tem que ter 14, 13 anos ali, que é uma série mais pesada. Mas, cara, foi uma série muito foda, realmente. E eu me envolvi muito com os personagens. E eu acabei ali em quatro meses, né? Porque eu comecei a assistir e já tinha acabado. Aliás, você acha fácil ir na internet, Netflix e tal. Mas, pô, foi muito foda. Eu gostei muito da experiência, eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito de assistir séries. Eu acho que séries é um bagulho que, tipo, marca as fases da minha vida, né? E, com certeza, a Sans of Honor que marcou uma fase muito foda da minha vida. E eu, puta, eu vou curtir, mano, sei lá. Eu sempre vou olhar pra uma Harley Davidson diferente agora por causa da série. Porque, mano, o bagulho foi muito foda. Sério, eu quero uma Harley. Eu quero andar de moto num deserto nos Estados Unidos. Tudo faz sentido em cima de uma Harley. Puta que pariu. Enfim, foi muito foda e eu fui dormir muito tarde. Mas valeu muito a pena. Porque eu tô muito feliz de ter acabado a série também. Essa é outra coisa que me alivia um pouco. Tipo, caralho, mano, menos uma, né? Mais uma etapa avançada. Vou assistir mais séries ainda. Obviamente, eu sempre gosto. Eu sempre vou trazer aqui, comentar algumas e tal. Principalmente, tipo, Walking Dead, né? Que todo mundo assiste e tal. Talvez eu traga isso também sobre Game of Thrones. Uma, porra, muito, muito, muito foda. Eu recomendo, se você não assistiu o Som Sofá, né? Que tem Netflix, tem, mano, tem tudo que é lugar. E é uma série do caralho. Sério. Ela é bem simples, tá? Não é uma série genial, não. É bem gosto mesmo, assim. Tem séries que a gente sabe avaliar imparcialmente. Tipo, Breaking Bad. Mas Breaking Bad, tipo, se eu não tivesse gostado, é que eu amei. Mas se eu não tivesse gostado, eu não posso falar que Breaking Bad é ruim. Porque Breaking Bad é foda. O Som Sofá é que não é, tipo, puta, top série. Mas é muito legal. Sério, eu recomendo. Vocês curtiriam essa pegada crime. E, aliás, é muito GTA. E tem piadas sobre GTA. Tem episódio que o policial liga pro outro e fala Tem essa merda de GTA aqui na minha área. Tipo, tem vários. Então, eles pegam uns normalmente, outros... Mano, enfim... Tem piadas com videogame. Eu acho que ela é muito moderna. E vocês provavelmente vão gostar. E, cara, eu acho que é o mais esperto de um programa de TV parecido com GTA, tá ligado? Obviamente que muito temático aos motoqueiros, assim. Mas, mano, você vê que GTA inspirou muito os caras, tá ligado? É muita perseguição. É muito tiroteio. É muita coisa de gangue e tal. É muito estereótipo, né? Mano, muito foda. É muito foda, realmente. Se tiverem a chance, assistam. Esse era o último presente que faltava, né? Da minha namorada, que eu não tinha mostrado. A camiseta do Souls of Arach. Eu peço pra que você que já assistiu não dê spoiler aí nos comentários, beleza? E você que não assistiu, eu recomendo que você assista pelo menos dois episódios. Os dois primeiros. Você com certeza vai curtir, beleza, pessoal? Bom, até aqui a gente vai terminando esse vídeo. Espero que tenham gostado desse vlog matinal. Espero que a qualidade tenha ficado boa. Eu vou testar tudo, obviamente, antes de upar. Então, se eu upia, porque eu considero que ficou razoável a edição. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patifo. Até a próxima e valeu!